Débora, coitada, imagina o medo que essa mulher estava sentindo. Desesperada, Natália, em pânico. É o segundo caso agora do dia que a gente vem relatando em relação à violência contra a mulher do final de semana. Dessa semana que eu falei novamente que a Lei Maria da Penha fez 14 anos. Essa mulher tem 62 anos, uma idosa, mas que tinha um relacionamento amoroso com um rapaz mais jovem, de 27 anos, que tem problema com drogas. Esse rapaz foi pro bar. E no que ele foi pro bar, ela foi atrás. E aí, a gente vai contar o desenrolar dessa história com a Sargento Vanessa, do 1º Batalhão Ambiental, porque a equipe da APM, deles, vocês estavam passando pelo local, e aí se depararam com pessoas pedindo ajuda. Boa noite, Sargento. Boa noite. A equipe do Batalhão Ambiental passava pelo local quando percebeu que no bar tinha uma confusão. A equipe parou para verificar do que se tratava e viu que se tratava de um caso de agressão contra a mulher. E aí, essa mulher, ela estava lá, desesperada. Os populares seguraram o jovem. As pessoas que estavam no local e a vítima relatam que o homem já estava no bar e a mulher companheira chegou para solicitar que ele retornasse para casa. Ele não gostou, não concordou, deu uns empurrões na companheira e passou a ameaçá-la. Diante disso, as pessoas que estavam no bar tentaram impedir que ele concretizasse mais agressões. E aí, a polícia militar viu a confusão e parou para intervir. Agora, essa senhora chegou muito desesperada. As pessoas até perguntaram qual era o grau dela de relacionamento com esse rapaz muito mais jovem. Mas eles eram realmente namorados e ela não aguentava muito o comportamento dele em relação às drogas. É isso? Que tipo de comportamento e drogas ele fazia uso? No local lá, ela relatou que em alguns dias ele vinha tendo problemas mais acentuados com o problema do álcool e das drogas. E estava tendo um comportamento mais agressivo e concretizou essa agressão no momento em que ela pediu que ele retornasse para casa. Olha como é que foi a importância, gente, de pessoas em volta verem o grau de desespero dessa senhora. Porque a equipe da polícia ambiental estava passando ali no Jardim Europa, né, aqui em Goiânia. E aí vocês pararam para ajudar. Agora, qual foi o desfecho, sargento? Essa senhora, ela foi até a delegacia da mulher? Esse homem está preso? Ela nos acompanhou até a delegacia da mulher. Infelizmente, ela só optou pela medida protetiva. A ação, no caso, ela deveria manifestar a vontade porque as lesões não deixaram escoriações. Então, ela deveria manifestar a vontade de seguir adiante contra ele num processo. Entretanto, ela quis a medida protetiva e aí ele teve que manter, agora ele vai ter que manter a distância de 500 metros dessa senhora. A polícia civil se prontificou a acompanhá-la até a residência dela para que ela pudesse fazer a retirada, para que o agressor pudesse fazer a retirada dos pertences dele. E não poderia mais morar junto com ela por vontade dela e também deveria manter, deverá manter a distância de 500 metros. Vocês são da área ambiental, mas polícia é polícia? Em qualquer circunstância, vocês estão atuando? A polícia militar ambiental, ela executa todo o trabalho de polícia que existe, mas com a especialidade ambiental. Então, caso a gente se depare com qualquer crime ou contravenção, a gente age também, independente de ser área ambiental ou não. Obrigada, sargento. Natália, desse caso ela não representou criminalmente, mas pela medida protetiva, tirou ele de casa. E tomara que isso não se repita, né? Agora, trabalhar esse homem, será que vai adiantar? A gente não sabe. Obrigada.